Então, número um, onde é que nós estamos errando? Primeiro, o abuso da graça. O que é a graça? A graça é a cáris de Deus. É o favor benevolente, imerecido, espontâneo, amoroso de Deus para o homem. Você sabia que diversas religiões têm a palavra perdão? Você sabia que diversas religiões têm a palavra amor? Você sabia que diversas religiões usam a palavra e a virtude? E o atributo da misericórdia, da bondade? Mas a graça é uma palavra única. Só o evangelho usa. Você sabe que a expressão máxima da graça é a morte de Cristo por nós. Onde é que é o abuso da graça? Eu vou dizer para você. É que tem gente dentro da igreja que pensa que pode levar uma vida de pecado e de iniquidade e que depois Deus vai quebrar o galho dele. Na igreja da glória a Deus, na igreja da aleluia, na igreja da até oferta. Mas lá fora, continua com os mesmos pecados. Adultera, se prostitui, dá golpe nos outros, fralda. Ok? Ah, mas Deus é amor. Deus é amor. Pastor, eu até sinto alegre. Eu até falo língua estranha quando eu estou no culto. Eu sinto o poder de Deus, sabe? Deixa eu dizer um textozinho para você que está em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade. É o que faz. Não é o que diz. Pode dar glória a Deus que você quiser. Pode dar uma aleluia que você quiser. Pode falar o que você quiser. Evangelho não é o que você diz. É o que você faz. Eu, querido, eu não estou dizendo aquele que está na igreja lutando para vencer pecado. Porque aqui é o hospital de Deus. Fica aqui, não vai embora, não. Não estou falando isso, não. O cara está aqui, mas está lutando. Não, eu tenho que vencer isso, não. Jesus me ajuda. Eu estou falando do cara que está aqui. Chora da glória a Deus. Mas quando sai daqui, vai para a iniquidade. É quanto mais. Não tem arrependimento. Só tem remorso. Mas não se arrepende. Porque arrependimento é você sair do caminho do erro e entrar pelo caminho do acerto. O pessoal. O pessoal.